E aí joga é velho tá vendo aquela montanha lá chegou já fez suas últimas pressas barriga E aí ó tá tirando velho passou direto cara fala aí guris grandes massa do YouTube aqui quem fala é o meu irmão estamos aqui em episódio e mais um né episódio de GTA 4 como sempre rádio na moto né vamos chegar aqui na missão e oi 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 look at me like smack with a fucking spoon well how do you manage I don't know that I got off so lightly we all got a difference Aiden O'Malley what about Aiden O'Malley maybe this is our time don't scrap the bed get off the drugs live with the memories Aiden's been moved by Van from the bacon factory he's been talking shit about me back to the Alden E-state correctional facility please just this last one please sure then e eu não velho Deus me livre e eu vou eu quero tá com mal de Parkinson ali velho o cara só nas nas caixas nas nas dorgas velho e caraca jovem sempre quando a gente começa a jogar olha o nosso sangue velho Nico I hear my brother Derek is asking you guys his old drinking buddy Aiden O'Malley yeah he has what's the big deal O'Malley is in government custody you got more ok 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 a gente deve pegar o caminhão mas primeiro eu vou precisar de pegar de comer um dogão aqui vamos ver aqui que o negócio tá feio hein vamos ver aqui se a gente acha um por aqui vamos dar uma olhada aqui no mapa food nossa a gente tá muito longe cara tava rápido paint spray nossa senhora jovem olha isso clube de cabaré ai 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 vamos tentar achar alguma vamos 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 chegar tentar chegar até lá pegar essa moto aqui ó olha então né velho e aqui apareceu esse terminador futuro em com a doze na mão haha ah ah ai 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 só não podemos bater né velho aqui o quê Tá, aqui é uma banca de jornel. Vamos lá, vamos lá. Quanto mais você precisa de comer alguma coisa, você não encontra nada, né? Complicado, hein, jovens? Opa! Será que a gente pode entrar aqui dentro? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí, jovem? E aí, girl? Quero comer uma pizza, velho. E aí? Olha o micro na porta, velho. Não dá, mano. Que coisa, hein, velho. Ok, muito obrigado. Olha o cara, acelerou, velho. Ai, ai. Bom, deve ter um dogão em algum lugar aí. Daqui a pouco a gente chega nele, vamos lá. Vamos acelerar aqui, like a boss. Falta um pouquinho de episódio pra terminar, Gris. Falta só uns 70 episódios pra gente terminar essa série. Olha esse carro, jovem. Olha esse carro, jovem. Bonita cor, hein? Vamos acelerar aqui, like a boss. Tomar cuidado aqui, o nosso HP está... Cadê os caras do dogão, velho? Opa! Olha aí, ó. E aí, jovem? Sei que tá cuidando dos dogão aqui. Nossa, o cara apareceu do nada, velho. Um bem recheado, completo. Completo. Ervil e bacon. Aê. Opa, velho. Enchi a barriga por 5 dólares. Muito obrigado, velho. E você, com essas correntes aí? Não pensa que ninguém sabe que você tá... Você tá traficando, não, jovem? Agora, beleza. Acelerar, come um dogão, rouba um carro. Tudo na maciota, né, velho? Parece que a gente tá meio fora de sentido, agora sim. Ah, é aqui embaixo? É, não vai dar pra pular, não. Vamos ter que descer aqui. Opa! Yo! Ai, ai, ai. Estamos chegando já. Vamos dar uma olhada aqui. É, aqui no bacon, aqui, ó. Pelo menos agora a gente tá com... Com o HP regenerado. Vamos pegar aqui, ó. El camión. E agora vamos lá, então, guris. Quem vai dar uma olhada aqui? Vamos lá. E aí? Vamos lá. Esse aqui vai ser massa demais hein velho, vamos bloquear o túnel aqui, jogar o caminhão lá dentro, like a boss, quero só ver como é que vai ser essa parte, meu deus do céu Vamos vir aqui, e aí policial, vamos de boa, vou ali tampar o túnel, mexer com os prisioneiros ali, na paz né, sempre quis fazer isso aqui na rua cara, sair derrubando tudo isso aqui de verdade mesmo, ai ai ai, desafundo aqui ó, lane stay, esse caminhão aqui parece mais rápido que o, velho, é mais rápido que o do cheiro velho, como é que a gente bloqueia o que é isso aqui, ah tá hehehe, ai 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 eu estou em posição Peggy, ok velho, estamos indo para você, pegue os escoitos e mantenha seu espalho vivo é, a gente vai ter que apagar os policial aí hein ah, vamos fazer o serviço mais rápido vai ah você está derrubando Filho ah eu sou, cara, como é bom fazer isso, meu velho sai daí Nico ai agora sim, jovem Morre aí, morre Com os comedores de rosquinha Vem pro pau, vem pro pau, vem pra cima Olha os caras da Swap te escondendo, velho Vem aí, jovem Vocês não são um bota dos Estados Unidos? Aqui é o Rambo Vai andando e atirando Ai, ai Quem é que tá com duas aí? Ai, 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 cara, eu sei que tá muito massa, velho Rob o... Que? Stockade? Que isso, jovem? Ah, pensei que você ia me matar, velho, também tem um susto What? Nossa, eu ia entrar pelos fundos ali Carro forte, velho Três estrelas, o negócio ficou bravo, hein? Esse aqui deve ser resistente, hein, jovens Nossa, velho Só relu no cara ali, velho Sai, jovem Sai, jovens Estou roubando um prisioneiro Sai, jovens Isso é muito importante Para o futuro Para o futuro da bandidagem Aê Estamos quase fugindo Isso aqui não vai ser muito difícil, não Depois a gente vai ter que acessar o compadre da polícia lá É, tem um cara ali Vamos vir aqui, ó Ih, tem dois ali Nossa senhora Ai, ai, ai As ideias, velho Polícia tá vindo na sua direção Te procurando E do nada ela para Tipo, ah Desistir, tá ligado Vou almoçar, tá ligado Ai, ai Os policiais preguiçosos, velho E aí, jovens Estou com um ladrão aqui Estou com umas Umas grana Carro forte De boas Ai, a gente bateu uma polícia ali, velho Bom, vamos deixar o caminhão lá A missãozinha até que foi Foi da horinha, hein Foi fácil É, a missão ainda não terminou, né, velho Geralmente a gente sempre morre no final, né Nossa, velho Matamos a família do cara ali, velho Perdão aí, jovem Olha isso, velho Olha o carro do cara Ai, ai, ai É, parece que a gente tá chegando já, hein Ó, engatamos uma quinta Agora o bagulho vai, hein, velho Ah, tá atirando, né, velho Caraca, velho Eu tava do lado, cara Sempre tem um policial babaca Pra encher o saco, velho Ai, aqui não dá pra entrar não, velho Vamos ter que perder o nível agora aqui Bom, aqui vai ser fácil Uma estrela é fácil Ai, a polícia já parou ali Ô, jovem Olha isso, velho Ok, já perdemos já Por isso que você tá procurando por ele, né É lógico Aqui são algumas missões que a gente não precisa matar alguém, né, cara A maioria das missões da GTA 4 Você vai ter que ir lá e matar um cara Vai lá e fazer isso aqui Essas missões aqui são bem divertidas Bem Bem diferentes aí Vamos cortar aqui, ó Se eu não me engano a gente tem que entrar ali, né, velho Bom, vamos pegar esse caminho aqui, ó Rota alternativa O Nico tá com medo pra caramba, velho Quem não estaria, né, velho Se eu ia assaltar um carro forte Tá andando um carro forte pela rua, velho Sai, jovem Sai da frente, jovem Opa Aí Aê Great We've got some transport You're not free yet, asshole Get in that car All right, Nico Now that we lost him, we got to go out to the Christian left O que a gente não faz, né cara? Para ganhar umas graninhas, né velho? Nós estamos fazendo isso em torno de um conhecimento de sua irmã. Eu sabia que eu não tinha esquecido. Eu sabia que não importa quanto tempo eu estava lá, as pessoas no mundo do exterior ainda me lembram. As pessoas lembram você, tudo bem. Você está na frente de certas pessoas. Bem, quem é isso? Não Julia. Ela parou de escrever e veio no dia de visitas, mas eu consegui dizer que ela ainda estava pensando em mim. Eu sabia! Você vai descobrir quem ela foi quando chegamos lá. No entanto, escutem o diabo, amigo. Tudo bem, amigo. Obrigado. Tô levando um prisioneiro, velho. Opa, 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 opa. Íamos passando aqui, ó. É meio no parque aqui, ó. É meio no parque aqui, velho. É realmente lá embaixo mesmo, joga. Ó. Hahaha. Ah, velho. Sobe, fi. É, começando o quê, velho? Traçando as quatro rodas aí, ó. Penhasco, velho. E aí, velho. Tchau, velho. Tchau. As cenas, as o céu. Eu realmente estou livre. Eu poderia chorar. Você me fez feliz, velho. Agora é hora de me dizer quem você quis fazer isso. Dêraque McCreary, que me chamou de bellas? Ele é meu irmão. Dêraque? Mas ele me matou. Ele é a razão que eu terminou nesse lugar para começar com, a espalhosa... Então você pensou que ele matou? Essa é a última sombra que você vai ver. Enjoy. Niko, enviá-lo para ele. Hahaha. Ai, 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 ai. E aí, jovem. Como é que você quer que eu te mato? Com a refejada? Why? Why? Meu Deus nome, Why? O cara achou que tinha escapado não. Olha lá o seu barquinho ali, velho. E aí, jovem. É, velho. Tá vendo aquela montanha lá? Chegou de... Já fez suas últimas pressas? Barriga shot, vai. Oh, tá tirando, velho. Passou direto, cara. Vai lá, na barriga. Eita, poxa. Hahaha. Ah, não vai, velho. O cara não morre assim. Eu não quero morrer, velho. Não quer morrer, velho. Mas você vai ter que morrer, velho. Eu tenho que fazer isso para continuar o jogo, cara. Eu sei que você parece um cara bom. Eu vou estragar o velório dessa vez, viu, velho. Hahaha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uma corinhada na cara, né, velho. Cadê o cara boiando? Tá nem boiando, velho. Cada uma, né, jovem. Ai, ai, ai. Massa demais, né, velho. Massa, velho. Bom, então é isso aí, guris. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, por favor, não deixe de clicar em curtir. Favorita também. Cadê o seu carro? Compartilha nas redes sociais, né. É isso aí, então. Vixe, velho. Vamos atender esse telefonema aqui rapidão. Como vai a entrevista? Está terminado? Caramba, algo surgiu. Eu não consegui. Mas talvez eles vão arrumar outro. Eles ficaram melhor. Ai, a gente vai zerar o jogo e não vai fazer essa missão aí, velho. Zerar o jogo sem fazer a missão é fuga, né, velho. Tem que fazer, velho. Bom, então é isso aí, guris. Vou ficando por aqui, então. Abração aí. Fui! Life is good.